Os dados são da Polícia Militar e mostram que, de julho até agora, 89 veículos já foram apreendidos em Porto de Mós. A maioria absoluta dos veículos que foram apreendidos em Porto de Mós é de motocicletas, que são bem mais fáceis de serem transportadas em embarcações que atracam no porto da cidade, diferentemente dos carros, que são maiores e exigem uma logística mais complexa. Segundo a polícia, em julho foram apreendidas, durante operações na cidade, 14 motocicletas, em agosto foram 12, setembro mais 8 apreensões de motos, outubro registrou 18 apreensões e novembro 17. Nos primeiros 15 dias de dezembro foram apreendidas 17 motocicletas durante operações policiais na cidade e em todos os registros foram identificadas fraudes no chassi e placas. A numeração do chassi é raspada e no lugar os criminosos marcam números novos com uma tentativa de driblar a fiscalização. Já as placas são retiradas, dando a impressão que o veículo é novo. Em menos de seis meses, a polícia conseguiu recuperar em Porto de Mós 86 motocicletas e seis carros. Os casos são investigados pela polícia. Equipes de inteligência buscam traçar rotas e identificar como esses veículos chegam até a cidade. Boa parte deles, principalmente os carros, vem da capital do estado, onde o registro de roubos e furtos de carro cresce a cada dia. Na primeira quinzena de dezembro, a polícia apreendeu três carros em Porto de Mós, todos com registro de roubo, uma caminhonete, que ainda não foi informada a origem, e duas picapes, roubadas em Belém. Nesta quarta-feira, mais uma motocicleta foi apreendida na cidade e o registro mostrou que ela chegou ao município vindo de embarcação, diretamente da capital do estado. As apreensões aumentaram na cidade após o início da Operação Paz, uma ação nacional que reforçou o combate aos crimes violentos, tráfico de drogas e busca identificar e localizar pessoas procuradas pela justiça, além de outras operações deflagradas pelo comando da Polícia Militar no Xingu, com reforço policial nas cidades, onde os índices de violência vinham aumentando.